Abertura E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é e sempre Amém Aleluia Esta hora brilhou e esplendente Afastou toda a nuvem da cruz Despojando das trevas o mundo Restitui as nações nova luz Nesta hora Jesus ressuscita Dos sepulcros que haviam morrido E a morte vencendo eles saem Com um novo Espírito infundido Temos fé nessa aurora dos tempos Nas cadeias da morte libertos E nas graças da vida que jogam Como fonte a correr nos desertos Glória a vós que vencestes a morte E no céu como o Pai sumo bem Refugindo na glória do Espírito Reinas hoje no século E no céu como o Pai sumo bem E no céu como o Pai sumo bem O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos pratos e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminham E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com caixado Eles me dão a segurança Preparais a minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Felicidade e todo bem Deão de seguir-me Por toda minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Em Judá o Senhor Deus é conhecido E Seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso apareces Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarrecerão-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se e emudeceu Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais vos dará glória E os que sobrarão do furor vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas e as cumpri Vós que os cercais trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Aleluia! 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 Ale morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. O Senhor fica aí conosco, aleluia, pois o dia já decliná, aleluia. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.